Fala galera, aqui quem está falando é TIC, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de NewstarSocket 5 galera, e esse galera no último vídeo a gente foi mal só porque a gente empatou aqui contra a portuguesa, mas a gente conseguiu a vitória aqui contra a equipe do Palmeiras galera, a gente está aqui na vice-liderança com 29 pontos, o líder é a equipe do Corinthians e está ali com 31 galera, eu já estou gravando esse vídeo aqui depois de ter gravado o vídeo de ontem, porque eu estou na secura desse jogo aqui galera, porque eu quero jogar todo dia, eu vou tentar, eu não sei se dá, não, eu acho que só foi hoje mesmo que a secura está agando aqui eu, só porque eu não consegui fazer gol aí no último vídeo, eu já quero dar seguimento aqui ó, a gente só tem um jogo aqui para jogar agora aqui ó, porque a gente só pode jogar um jogo por dia então só tem esse jogo agora aí, 3 jogos grátis por dia, então só tem mais um jogo, então por isso eu já resolvi fazer logo esse, já quero jogar logo esse jogo aqui, só tem um joguinho ali, então bora fazer esse joguinho aí para ver aqui ó, vamos pegar aqui a equipe do Miminoro aí, não sei que equipe, essa deve ser o Atlético Mineiro bom que vamos encontrar eles, pode dar uma olhada aqui, tem um negócio aqui para estiver, né para ver aqui se der, vamos lá, pulou, para ver aqui esse negócio aqui, uma exibição decente contra o Palmeiras mas você sabe que pode fazer melhor, os fãs querem um pouco mais de paixão, você faça algumas desarmes mas ele quer que a gente faça mais desarmes, então a gente tem que focar mais nisso beleza, nesse jogo ele vai ter que focar, tocar mais a bola e tentar desarmar alguém com algumas bolas ali bora ver agora, temos, deixa eu ver, temos 100% de energia, dá para fazer um treino e também dá para a gente fazer, não, isso aqui está tudo quase certo, quase equilibrado bora ver, comprar alguma coisa, temos só 7 milhões 7 milhões para a gente comprar uma corrente, mas não dá ainda porque falta ainda 5k, beleza televisão, tem televisão aqui, tem, galera eu acho que vou ajudar um dinheiro aqui para comprar uma propriedade, e aí ia ser muito melhor porque a gente ia descansar mais aí nos jogos, ia ser mais descansar, mas ia ser menos cansativo para a gente, eu acho que vou juntar o dinheiro ou para comprar aqui esse, esse, de 100k aqui ó, e ou essa casa aqui, essa mansão, essa é, casa, apartamento, casa essa é, vou comprar um desses dois aqui, eu vou juntar um dinheirão aí para ver então aqui, bora fazer um treino de chutes, agora a gente está precisando e muito aqui para ver aqui esse treino de chutes, agora a gente precisa fazer dois gols em menos de 50 segundos ali bora ver se a gente vai bem, bora pedir a bola aqui ó, aí não né, nojeira que eu chutei ali também não né olha o gol, isso é estratégia galera, olha a estratégia, olha a estratégia nossa, fui mal ali, só fui mal, a estratégia é puxar ele para cá, oxi, eu consegui fazer o gol fácil eu ia puxar ele para cima, quando ele vince e a barra ia ficar sozinha, a gente ia conseguir fazer o gol estamos ali ó, 2 estrelas e meia ali, é um pouco bom também ali para a gente a gente completa essas 3 estrelas aí no próximo vídeo, bora tentar né hum, eu acho que é só isso aí que a gente vai fazer aqui hoje, aqui por enquanto é, vamos aqui, vamos para o jogo aí, bora, tem um negócio aqui ó é, vários membros da diretoria do São Paulo devem ter saído do clube depois de um desacordo sobre o salário o clube está em desordem, desordem financeira e pode agora enfrentar um processo se um acordo não for alcançado com os membros da equipe galera, sim e o que que a gente tem a ver com o São Paulo se a gente está no esporte eu não sei, esse jogo às vezes é meu dude, mas bora pular isso aqui eu não tenho nada a ver com o São Paulo ali mas isso deve ser doideiro ali, ficar mostrando esse negócio para mim a gente fica só perdendo tempo aqui ali, e é só mostrar coisa sobre a gente a gente vai jogar fora de casa aí contra o Minoro aí, desse o Atlético Mineiro bora ver o que é, é o Atlético Mineiro mesmo, é preto e branco então é ele mesmo é isso aí galera, vai rolar a bola aí no primeiro tempo ali contra a equipe aí do Atlético Mineiro, vai ser um jogo fora de casa que a gente viajou muito aí, por isso que a gente está ali com pouca energia metade de energia, eu acho que é melhor a gente parar de treinar muitos jogos a gente vai ter que treinar pelo menos uma vez só, só para a gente não se machucar galera, porque tem um perigo muito grande aí de a gente, já está no lugar errado até a gente se machucar, então a gente vai ter que ser mais cauteloso aí no jogo vou tentar desarmar, deu carga ali, e fez falta ali, não sei se é o amarelo, nem vi ali direito a gente vai ter que focar mais aí, ir para os jogos quase 100% ou tentar ir no 100% aí para a gente não se machucar, ah, bora focar aqui no jogo agora, aqui ó vou pedir a bola aqui no meio, nossa, quem conseguiu desarmar nenhum passo não sei como, mas já conseguiu, vou pedir a bola na frente, não foi, não sei porquê não pediu, vou perder o botão, mas não pegou, deixa eu ver, tá pegando, tá pegando, pegando tá, não sei porque não pegou naquela hora, vou pedir a bola aqui, vou tocar aqui nesse carinha pedir novamente, nossa, ele perdeu a bola ali no ataque, vamos pôr ali, bora tentar ganhar uma bola aqui no meu campo, será se dá, não deu, ó, já vi um atletico, olha a treta que ali é perigoso, ele não pode deixar ali, ele, ele gostar do jogo, ó, já passamos de um ali, um bom tibre, a gente pode abrir o placar na cara do gol, pode ser na trove, quase que a gente consegue ali, cara, por causa ali, deu não sei o que ali, ó, mas tem uma carinha roxa ali, mas quase que a gente consegue abrir o placar aí, só o chute sai o meu fraco, tem mais aí, deve ser por causa de cansaço, cansaço, não sei porquê, pode tocar aqui, cadê, não aparece ninguém, né, depois de que eu não toco, não aparece ninguém, como eu vou tocar, quando eu tô vendo ninguém, toca aqui na frente, vou ver se aparece alguém ali na frente, não apareceu, pode pedir aqui, nossa, ele pediu em baixo, ele tocou lá em cima, intervalo de jogo, 0x0 aí contra a equipe do Atlético Mineiro, vamos pro segundo tempo, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar, porque não pode perder ali, se o Corinthians a ganhar, a gente perder aqui, ou empatar, ele vai arrancar mais uma vantagem ali, troca, o TN a puxar pro lado, não deu tempo, eles chegaram primeiro, bora tentar ganhar um aqui, não, ia ir pra cima ali, tentar ganhar uma bola, porque o professor tava pedindo, bora, sai tocando a bola, toca por cima, quase que a gente consegue ali fazer um passe ótimo ali, tem aqui na frente, bora tentar fazer esse golzinho, fazer esse golzinho, que droga, pegou muito mal na bola, vai pra fora, quase que a gente consegue ali abrir o placar com o nosso jogador hein galera, quase, quase, bora tentar, ver se pega algum jogador da gente aqui na cara do gol, como esse aqui, como esse aqui, olha o gol, pega aquele goleirão ali, não foi gol, é, descanteio, pensei que tinha sido gol, fez canteio ali, olha, quase que a gente faz um golaço ali, gol olímpico ali ó, agora tem que tap de, nossa, desçar meu bombom, desçar meu, mas, só faltou ele ficar com a bola, vou pedir aqui no meio, droga, eu tô até ver o puxo o boneco antes de a bola chegar, eu pensei que a bola já tá no meu pé, mas não deu, a gente tá indo bem, só falta fazer o gol, falta só fazer o gol, olha o lance, gol do time do Atlético Mineiro aí, 1 a 0 ali, só tava faltando 10 minutinhos pra acabar o jogo, que que, nossa, era pra ter, e a gente ter feito aquele golzinho ali, aquela chance que a gente teve, bora tentar, ó, pedir aqui na frente, ó, é, desarmado, antes ali do tempo, pra tentar fazer o golzinho, pelo menos empate, toca aqui nesse, nossa, tá, droga, ele tava fora de impedimento, depois eu toquei em cima dele e já tá impedimento, não, ó, só eu pensei que o cara ia na bola, né, nesse jogo, nossa, o pior jogo, um dos piores jogos aqui, que a gente fica, cara, fomos muito mal nesse jogo aqui, a aquecividade, pelo menos um, a gente fez o que ele pediu ali no jogo, bora ver aqui a nossa nota, como foi aqui, 7 ponto, é, foi muito mal, porque no último jogo a gente deu 8, 8.0 a gente conseguiu, não tem mais o que fazer aqui, né, porque já acabou aqui, ó, jogos grátis só daqui 18 horas, vai demorar muito aí, só amanhã vai ter jogo aí agora, é, não tem mais o que fazer aqui, mas dá pra gente até fazer um, não, não, vou deixar pro próximo vídeo aí, a gente pode fazer um treino, ou fazer alguma coisa ali, então a gente terminou aqui em segunda colocada aí com o, o, o corinthia perdeu, galera, pra gente ter ganhado e assumir a liderança aí, é, mas não deu pra gente, então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem na rede social, galera, sigam os seus amigos e até o próximo vídeo, fui!